Muita gente vai começar 2020 enfrentando questões de saúde antigas, que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. São pessoas que aguardam por cirurgias na rede pública de saúde. 2020 tá aí, só que pra Priscila, que mora em Birigui, isso não é motivo de muita comemoração. É que a chegada do novo ano traz consigo um problema antigo dela. A pedra de cerca de 7 centímetros que ela tem na vesícula ainda tá no mesmo lugar e causa muita dor. Um drama que se prolonga há anos. Desde o dia 13 de fevereiro, Jéssica, de 2009, eu tô nessa luta pra poder tirar a vesícula. Você já tá na fila, você tá indo no médico, fazendo o exame, o que eles alegam? Que não vai fazer essa cirurgia? Ele alega que eu tenho que aguardar a fila de espera, que a demanda é muita e eu tenho que esperar. Priscila conta que desde o surgimento da pedra, ela não é mais a mesma. Não consegue fazer as atividades diárias, mal tem uma noite tranquila e teve até que desistir de um emprego. É insuportável, Jéssica. Parece que vai abrir assim as minhas costas, a minha coluna. É uma dor insuportável, venho com vômito, pressão, eu tenho pressão alta, minha pressão sobe, a minha pressão já chegou 21 por 16, a última crise que me deu. E remédio nenhum tá fazendo mais efeito. Mas esse não é o único caso aqui na região. Muitas outras pessoas enfrentam esse dilema. A Laodiceia, por exemplo, está há mais de 5 anos esperando por uma cirurgia. Há alguns meses, nós mostramos o caso da auxiliar geral aqui na tela do SBT. E desde então, nada foi feito. Ela também tem uma pedra e precisa retirá-la. Esse procedimento é eletivo. Isso significa que não há risco imediato de morte. Mas ter de suportar as crises já tá ficando impossível. Porque eu sinto muita dor e eu já fui na Secretaria da Saúde esperando resposta e até hoje nada, desde 2015. Eu aguardo na fila, eu vou lá, ele só manda aguardar. Agora, com o novo ano, o problema aparenta pesar mais. E isso gera em Laodiceia uma falta de esperança. É triste, né? Porque não é da hora que eu tô esperando essa cirurgia. É complicado. Sim, é complicado, né? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Aracatuba e fomos informados que a fila de espera para a cirurgia é organizada pelo governo do Estado. Mas, por isso, então, a gente entrou em contato também com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas a informação é que nem a Priscila e nem a da Laodiceia estão incluídas em um sistema que chama CROSS, Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Quem tem de colocar as pacientes na lista é o município. Por isso, a gente voltou a entrar em contato com a Prefeitura e ainda estamos esperando por uma resposta. Mas toda essa novela é exatamente o que a maioria dos pacientes enfrenta até conseguir uma cirurgia. Por isso, nós vamos sim continuar cobrando e trazendo para você esse tipo de situação, porque, como diz a Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado.